Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para uma aula de história, começando a semana, né? Com o livro de atividades, tá? Vamos lá, então, para a nossa aula? Então, crianças, hoje é dia 22 de junho de 2020. Nós vamos estar trabalhando lá a página 73 do livro de atividades. O que vocês vão estar fazendo na página 73? Vocês vão decifrar um código, tá? E descobrir mais uma informação sobre as famílias, tá? Conforme tem a figurinha ali, ó, vocês estão vendo? Então, vocês vão colocando a letra, ó. Então, a letra de avião, qual que é? O A, a letra do sapo, o S e assim por diante, tá? Vai formar uma frase bem bonita sobre famílias e vocês vão escrever aqui nessas linhas abaixo, ok? Lembrando que esse nosso conteúdo aqui, a gente já trabalhou na postila, eles são... Então, nós estamos fazendo só atividades, tá? Para fixar melhor o conteúdo no nosso livro de atividades de história. Agora, vamos lá para a página 74. Lá na página 74, vocês vão responder alguns itens, tá? Que vai perguntar sobre a família de vocês. Então, essa atividade é uma atividade pessoal, tá? Lá pergunta, quantas pessoas que formam a sua família? Vocês vão estar escrevendo lá na linha. Depois, você tem irmãos? Existem famílias iguais às suas? Iguais à sua? Depois, vocês vão estar fazendo um desenho bem lindo aqui nessa página para a família de vocês, tá? E também vão estar completando a frase lá. Minha família é... Vocês vão escrever alguma coisa sobre a família de vocês e vão fazer um lindo desenho nessa página aqui. Combinado? E a prof também está mandando aqui mais uma atividade lá na página 75 também do livro de atividades de história. Nós vamos estar lendo o trecho de uma música que fala do vovô. Vamos lá? Vamos ler juntos lá. Quando eu vejo meu vovô, que é pai do meu papai. Então, aqui nós temos apenas um trecho da história, tá? Por isso que tem esse colchetes aqui. Porque a história continua. Aqui nós só temos um trechinho da musiquinha. Primeiramente, nós temos que saber algumas coisas sobre família. Então, nós sabemos que os avós maternos são os avós do lado da nossa mãe. Por isso, são chamados de maternos. Avós paternos são os nossos avós do lado do nosso pai. Por isso, são chamados de avós paternos. Muito bem. Outra coisa também importante é sobre os nossos tios e tias. E também nossos primos. As nossas tias nós temos do lado da nossa mãe, que são as irmãs ou irmãos da nossa mãe. E também temos os tios que são do lado do nosso pai. Os tios ou as tias. Os filhos dos nossos tios e tias são os nossos primos. Muito bem. A tia só queria fixar com vocês essa parte para vocês estarem resolvendo agora lá a página 75 do livro de atividades. Beleza? E continuando aqui na página 75, lá vai ter algumas perguntinhas relacionadas ao trecho da música. Lá na letra A vai estar perguntando assim. De acordo com o trecho da música, o pai do meu papai é o meu avô? Paterno ou materno? Paterno. E depois vocês vão estar fazendo lá a letrinha B, a letrinha C também. Combinado? E a nossa atividade de história por hoje era isso, tá bom meus amores? Então, boa aula, boa semana para todos nós e beijo grande.